Sr. Presidente, deputado Teodorico Ferraz, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores da Casa, profissionais de imprensa, a todos que nos assistem, uma boa tarde. Sr. Presidente, eu me preparei ontem para me manifestar sobre um assunto, mas deixei para hoje, sobre essa matéria divulgada no Jornal da Tribuna do dia 30. O PDT Capixaba fecha apoio à saída de Dilma. Antes mesmo, no dia 9 de março, os três deputados do PDT nesta Casa, deputado Luiz Durão, deputado da Vitória, deputado Euclério Sampaio, já haviam solicitado, senhor presidente, que o PDT, a nível nacional, se afastasse da base do governo federal. dia 30, dia 29, se eu não me engano, não, dia 20, perdão, dia 25, dia 24 houve uma reunião do PDT, do Diretório Regional, da qual eu não participei, mas mandei, me manifestei através das redes sociais, o WhatsApp, dizendo que era favorável. Eu ouvi a fala aqui do presidente do PT, o ex-deputado Genivaldo Lievori, deputado da Vitória. Vitória, queria que vossa excelência prestasse um pouco de atenção, e o deputado, o ex-deputado Lievori, foi de suma elegância e correto no ponto que ele versou o deputado Nunes. Entrega os cargos para depois que se manifestem, retira da base. Porque eu acho inadmissível, nós fizemos a carta, deputado da Vitória, eu não tenho cargo no governo federal, vossa excelência não tenho, eu acho que o deputado Luiz Durão também não tem, tenho certeza que não. Mas o presidente do PT tem razão, ele foi de super, muito, muito elegante com o PDT. Agora, o que eu queria pedir ao PDT regional, que se alguém tem cargo no governo federal, que abra mão, que o partido não pode sair da base, ele abandona o ônus da defesa do parte do PT, mas continua com o bônus de ter privilégio. Deputado da Vitória. Senhor presidente, uma parte, primeiro parabenizar a vossa excelência. Senhora, a vossa excelência está defendendo a coerência. Coerência. E é incoerente que alguém permaneça no governo federal, que seja indicado, sugerido por qualquer membro da executiva ou do diretório estadual do PDT. Portanto, sugiro a vossa excelência que nós possamos assinar um documento ao diretório estadual, que de forma imediata cumpra a coerência, peça para que todos que pertençam ao governo federal, que sejam nomeados lá, peçam exoneração imediatamente. Senão, não tem sentido defender a saída do governo, sair de que forma? Saia completamente. Então, vossa excelência está certa, tem meu apoio. É, e nisso aí eu quero elogiar o PMDB. Só para concluir, presidente, deputado, isso não impede que nós possamos votar junto com o governo quando for de interesse da sociedade. Com certeza, com certeza. Eu não quero aqui falar que se o PT serve ou não serve, entendeu, deputado Nunes. Eu quero só a coerência do meu partido. Estou cobrando do meu partido a posição. Porque o PMDB, a primeira coisa que o presidente estadual fez, um dos membros do diretório, que é o Donati, deputado Ferraço, foi dizer que vão abrir mão de todos os cargos, deputado Marcelo Santos. Que, inclusive, eu quero parabenizar a vossa excelência pelo brilhante resultado das pesquisas eleitorais, deputado. Isso mostra o carinho do povo de Cariacica com vossa excelência. Mas o que eu quero dizer, o PMDB, a primeira coisa, antes de sair, está fazendo levantamento para devolver os cargos, que devem ser tantos, que é difícil, um mês vai ser difícil para alinhavar todos eles, relacionar todos eles. É verdade. Mas se o PDT se tiver, deve ser coisa que em segundos ele faça. Mas quem os tenha, tem que abrir mão do deputado Majeski. É, no mínimo, coerente. Hoje, você quer se livrar de algo que acha ruim, mas quer estar sugando. Não pode isso. Então, eu vim aqui pedir ao meu partido, dê um pane aí, eu posso falar à vontade, né, senhor presidente? Eu tenho outro assunto. A loja dele não funciona muito bem, não. Então, senhor presidente, é isso que eu queria pedir. Acatando a sugestão do deputado da Vitória, nós vamos fazer um documento, pedindo à executiva regional que abra mão, caso tenha, de todos os cargos no governo federal. Porque se você quer o bônus, você tem que assumir o ônus e o custo disso, senhor deputado. Outro assunto que eu quero me manifestar é que hoje está em votação dois projetos, deputada Janete, no regime de urgência, que trata de interesse do povo do nosso Estado, mobilidade urbana, meio ambiente, que é a questão de paraciclos interminais. E eu espero que nessa casa prevaleça o interesse social sobre o interesse econômico, como tem sido feito, deputado Denivaldo. Porque é inadmissível, com a matéria simples e que beneficia. Eu já estou encerrando, senhor presidente. É porque eu não estou ouvindo bem aí o sinetinho, não. Eu quero acreditar, e como enfatizou aqui veemente o deputado Denivaldo, outro dia, que possa prevalecer projetos de interesse da sociedade. Obrigado, senhor presidente. Se eu puder, eu falo mais dois minutinhos, igual o Zé Emeraldo.